Segundo tipo de crente, aleluia, vai apertar mais viu irmão, é o crente que é perseguido, porém cheio, esmirna significa mirra, a Bíblia vai estar dizendo assim ó, eis que eu fui morto, mas eis que estou vivo, eu sei da tua tripulação, eu sei da tentação que tu passa, e eu também sei da tua pobreza, porém vocês podem ser pobre perante o homem, mas perante mim você vale muita coisa, tem muita gente que está preocupado, eu queria ter tantos nomes em cartaz, eu queria tanto pregar, eu queria tanto me destacar, pastor alguém me humilha, porque eu não tenho uma casa, não tem problema, você vai morar numa mansão celestial, levanta tua mão direita e diga assim, eu posso ser perseguido, porém eu tenho a presença do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo que faz a diferença, tem gente que está tão preocupado com quem não tem, aí Deus está dizendo, está faltando a presença, a Bíblia diz que quando o filho de Eli morre na guerra, a mulher de Finesa está dando luz, quando ela dá luz, ela diz, coloca o nome do menino Icabó, que significa o quê? Foi-se a presença, vem para a igreja, mas não tem a presença, vem para a igreja, olha o defeito de todo mundo, tem gente que fala, eu fico observando os defeitos, é falta de presença irmão, porque quem é cheio não tem tempo para olhar quem não veio, quem é cheio não olha para quem faltou, quem é cheio não está preocupado com a minha roupa e nem com a tua roupa, quem é cheio só quer a presença, quem é feio, quem é cheio não está preocupado de falar mal do culto, quem é cheio, quem é cheio não tem tempo para difamar ninguém, quem é cheio só quer a presença, talvez Jesus volte e você não vai conquistar a casa dos seus sonhos, talvez Jesus volte e eu nunca vou morar na minha casa, mas eu já tenho uma casa morada no céu, o que importa é que eu quero subir cheia da presença de Deus, aí Jesus vai estar dizendo, ser fiel até a morte e dar-te ei a coroa da vida eterna, lá vai a surribica, lá vai a sai, levanta tua mão direita para cima e diga Jesus, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença,